Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra reagir A primeira parte da história de Nanda, da novela Páginas da Vida É uma história bem interessante, ela vai substituir Na verdade, nem uma substituição, é uma história que eu já tava querendo fazer há muito tempo A história de Inácio Rosário, que eu tava fazendo, deixei, deixei O Youtube excluiu, não sei o porquê, talvez deve ser porque Eu reagi pouco, né, eu reagi bem pouco Então não tem como continuar essa história, infelizmente Eu sei que vocês queriam, mas não tem como E é isso, antes de começar, eu vou logo avisar aqui Essa história de uma forma reagindo, ok? O quadro aqui do canal é só reagindo Se você não gosta desse tipo de vídeo, só não assistir Agora não fique reclamando Ai, fala desse tanto de coisa, gente, se eu não falar, o Youtube exclui o vídeo Sabe não? Ah, pois pronto, saiba agora E é isso, e vamos reagir a essa história, que é bem interessante Por favor, ninguém dê spoiler Ninguém dê spoiler que eu não gosto de spoiler E me segue no Instagram Já foi seguir? Porque é importante me seguir É importante que eu sou... É importante, eu gravo um negócio lá, se você quiser, você vai Mas enfim, é importante, que me ajuda E vocês vão gostar Enfim, e ainda mais pra quem tem ansiedade Eu sou maravilhoso em resolver isso Acho que dá pra eu ser psicólogo Mas enfim, bora pro vídeo Chega da besteira E é isso, me segue no Instagram Foi seguir? Curta o vídeo, que é muito importante Pra eu continuar a história É muito importante, gente Que é bastante difícil editar esses vídeos Eu passo a madrugada toda editando Eu vou dormir 4 da manhã Então, pelo amor de Deus, curta o vídeo Pra me ajudar, ok? Pra me ajudar aqui Pelo esforço que eu tenho Que é muito esforço Eu vou dormir 4 da manhã, 5 da manhã Mas enfim, é editandozinho E é isso Agora vamos pro vídeo Já começou uma novela com um lugar Contraminado e flor, né Parece um cemitério Mas enfim Agora porque o povo só faz teste na farmácia Porque não faz o exame logo Mas como é que o Léo não percebeu Que você não ficou menstruada? Falei que fiquei Entendeu? Meu Deus, você só tá adiando uma coisa Que menos dia, menos dia Você vai ter que... Eu sei Que menina que viaja pra estudar fora E ainda arruma um namorado? Olha, eu já tive dois Desde que eu cheguei aqui A gente anda bem já avançada, né Nesse negócio de namorado Meu Deus Agora só se lula muito Isso com o Léo é diferente Não sei se é porque ele é brasileiro É porque você tá apaixonada É Acho que eu tô apaixonada Eu tô apaixonada, tenho certeza Poxa, a gente tá bem Ele me ama Eu sei que ele me ama Ah, minha filha No começo tudo é flores É a história Ah, ele me ama Isso e aquilo Depois mete o pau E deixa aí só Eu tenho tanto medo Da reação da minha mãe, Sabrina Que por mim eu ficava aqui mesmo Criava meu filho E nem voltava pro Brasil Você vai esperar a criança nascer? Pra apresentar Mamãe, você que é seu neto? Pensando até em fazer um jantar Lá em Casa Luz de Vela Imagina? Eu, o Léo Você e o Vini Eu tô pensando em contar Que eu tô grávida O que você acha? É o dia do meu aniversário Eu acho que vai ficar mais suave Incrível que pareça A atriz tava aniversariando Uns dias desse Mas não faz nem sentido Que ela tava aniversariando Tá bom Eu vou te dar essa força A sua irmã me mandou um e-mail Me pedindo 400 dólares extras Pra fazer não sei o que Oi, mãe Pra que você precisa De mais 400 dólares? Pra fazer jantar pros outros É besta, viu? Tive uns gastos extras com o curso Vou ver o que eu posso fazer Mais mil reais, não é nada Todos os meses, sabe? Aquela cacetada Você tá com o namorado? Tô namorando sim Mas é nada sério, não Não é nada sério, não Aquela história Ele me ama Não sei o que mais Ai, não é nada sério Ai, minha filha Nada sério É bem diferente disso aí Vê lá Que você é minha pronta Que outro dia eu sonhei Que você tava grávida Ah, mãe É preciso que tu sonhe pra mim Ai, viu? Pra me ajudar aí nos problemas Ô, mãe Que ideia Foi sonho Foi pesadelo Aviso quando mandar, tá? Cuide-se, filha Obrigada Ai Parabéns pra você Nessa data querida Bichinha Nada não vem bom E eles nesse calor Ignora as bombas Os fogos Os políticos Viçando pela primeira rua Minha filha O que é que você vai fazer hoje? Eu tô fazendo um jantar aqui em casa Eu mesma Jantar pra quem? Nada Os colegas do curso Nada muito assim, chique É só pra comemorar Não gasta dinheiro com essas coisas, filha Guarda Ai, minha filha Já não tem como guardar os 400 dólares que você mandou, né? Já gastou um bocado Fique bem aí Feliz Muito feliz com o seu jantar pros seus amigos Beijo Obrigada Meu Deus É lindo Mas linda aí é você E essa sua música veio aqui Ô, música Sei lá É linda e triste ao mesmo tempo Olha Gente, eu nunca vi um anel assim É um anel que afasta os maus espíritos Traz felicidade Me beija, Léo Agora eu tenho uma novidade pra contar pra você Eu tô grávida Parabéns, Landa A pau da amiga já sabendo Mas tem que dar uma de que não sabe ainda, né? E você, amor? Você tá feliz? Com essa cara de quem comeu e não gostou Eu acho que não, hein? Parabéns Com aquela história que o anel trazia a felicidade Eu não vi essa felicidade Tava preocupada com você Tava pedalando um pouco pra relaxar A gente precisa conversar Isso aí não vai dar certo não, Nanda Isso o quê? Essa história de gravidez Você tá chamando a minha gravidez de história? Você quer que eu chame como, Nanda? Eu vou ter um filho seu Nanda, você vai ter que decidir Ou ele ou eu Minha Maria, que cabra nojento Esse aí eu já tinha abandonado há muito tempo, minha filha Se sai, é de sair Não dá certo, não Você tá querendo dizer que... E você vai ter que tirar essa criança? Já devia me conhecer muito bem pra saber que essa história de filho não pode... Para! Para de chamar o nosso filho de essa história! Cara, é seu filho! Seu! É seu também, meu amigo Quando foi pra fazer a melemlem, sei lá, aquele negócio lá Era o Jorge que tava fazendo, né? Então é seu Queira assumir Isso é uma chantagem? Canalha! Acho que nem que você tire esse filho a gente vai ficar junto Eu sei que você fosse dormir o dia inteiro Você me ama? Você sabe que sim Não fala mais nada, não Se a Nanda também já não tá tendo vergonha na cara Porque o homem esculhambou com ela Sendo que não queria vício Aquele e agora tá com o homem Deitada, mas o homem Uou! Maluco de parar assim? Eu vou pro outro lado, Nanda Você não vai pra casa comigo, não? Não Poxa vida, Léo A gente precisa conversar, você sabe Eu tô de saco cheio de conversar Conversar não leva a lugar nenhum Mas transar levou, né? Levou a gravidez Agora tá dizendo conversar não leva a lugar nenhum Eu fiz seja homem, né? Tchau Ai, eu tô doido! Tá bem? Se machucou? Ai, eu tô bem, eu tô bem Você foi atropelada por essa holandesa barbeira e louca Agora eu não entendi, foi a parte barbeira Não entendi não Alguém me explica aí nos comentários Eu sou brasileira Bom, então, tá explicado, né? Olha aí, Nanda, você atropelou a moça Pedalando que nem uma dor, você pirou, Nanda O que é isso, Léo? Não aconteceu nada Eu só queria ajudar Pois já ajudou, pode ir embora Isso mesmo, minha trata é deixei Porque essa menina é beijo, tá? E não trata assim Tem que tratar assim, ó Muito bem Prazer em conhecê-los, viu? É meu namorado Eu não acredito Você mora numa casa barco? Eu e o Léo É bacana, deve ser a casa de vocês Quer conhecer? Queremos! Queremos! Ai, eu quero ver tudo com calma, sem pressa Olha, se você quiser eu posso ir Eu adoro Ver a beleza dessa mãe é inexplicável Meu Deus, que mulher bonita A gente disse Eu me sinto humilhada aparecendo a entrega lá aqui no meio das barras Veço todas as salas Ah, então pronto Não se fala mais nisso Nós vamos juntas Você não quer se abrir comigo? Tô grávida Eu juro que eu não queria essa criança Não, e não vem com história que não queria Porque existe uma coisa pra isso que se chama preservativo Sabe o que, não? O Léo acha que não vai dar certo E quer que você tire Eu não vou fazer isso, Olivia Eu não vou de jeito nenhum Eu não quero fazer aborto Eu quero ter essa criança E eu tenho esse direito Corrindo você de dizer que eu sou o pai Não, não Sou canalha Não me ofende Léo, desconfia que você era de dar golpe baixo Golpe sujo Ave Maria, esse menino é muito mimado Nano também é meia mimadinha também Mas esse homem Esse menino é demais Você não tem o direito de me ofender Olha aqui Eu vou fazer você engolir Olha aqui Se você não tivesse grado Você ia apanhar de verdade, viu, garota? Mas menina, apanhar de verdade Ô cabra, sai vergonha É a bicha que vai continuar com um cabra desse Eu te odeio, Léo Não, não, não Não, não Não chega perto de mim, não Isso é um aviso Sua família vai adorar saber, sabia? Grávida se suicida por causa de um milionarezinho ridículo Sai! Funda! Em toda novela ela gosta, né? De cair num negócio assim Na outra em ano Na cachoeira que ela cai Na novela de A Vida da Gente Sai daqui! Você quer comer alguma coisa? Mesmo que eu quisesse eu não ia conseguir Eu vou ser breve Eu só vim aqui pra te dizer que eu te amei muito Mais do que a mim mesma Não, minha filha Isso aí já não se chama amor Isso aí se chama obsessão Você tá é doida Gostar de um cão desse Me tratou a mulher super ruim Mal E ela gostou dela assim Eu nunca imaginei que o nosso relacionamento fosse terminar dessa forma Você que escolheu nada E você pode estar certo que eu vou ter essa criança E sabe o que eu vou dizer a ela? Se algum dia ela me perguntar sobre você Vou dizer que o pai dela morreu Mas que foi um cara bacana Bacana desse jeito Dizendo vai dar piso em tu Dando tapa na tua cara Já sei, minha filha Você não sabe o que é bacana, não É só isso Espero de coração que você seja muito feliz Fui no médico Tô grávida de gêmeos Ah, minha nossa Eu não acredito Você já imaginou a cara da minha mãe? Realmente Não imagino ela com uma cara boa, não Anda pelo jeito Agora eu vou ter três crianças pra ficar atrás, né? O meu e os seus Que bom Era isso, então Eu vou desligar Um beijo enorme pra você A mulher ainda tá se prendendo nesse on Que não vale nada, meu Deus Tem mulher que é doida E a mulher bonita deixei Tudo veio correr atrás de outro Vamos ligar pro seu pai? Pai Não deixa a mamãe saber que sou eu, entendeu? Eu tô indo pro Brasil hoje Mas não dá nem pra você me dizer por que que... Olha, eu tô bem Eu só quero encontrar você antes de falar com a mamãe Piu os olhos da mulher? Azul da cor de céu Por isso que eu escolhi essa capa Eu vou te mandar notícias todos os dias O nosso grupo tá diminuindo E essa música que eu canto é Paula Fernandes Descobri através dessa novela, né? Que eu fui pesquisar Mas parece uma cantora de flora, né? O povo do vem Esperando uma novidade boa Aí cadê a novidade boa? Tô grávida Eu vou estar do teu lado, minha filha Pro que daí vier Pai da criança não veio Das crianças Eu não escolhi, pai E ela ainda tá com essa história De quem não escolheu Meu Deus Como é, mulher? Tem como escolher sim É que você fez isso O pai sumiu Ele não quis assumir Ele não pode Pai, amor de Deus Levanta, levanta Tá todo mundo me olhando Você é minha filha E apesar de todos os problemas Que nós vamos passar Eu tô muito feliz Esse velho é muito bom, viu? Bom demais Tchau, querido Cara, quem tá se perguntando O que é assim Não é refazer aqui No meio dos estudos No meio do curso Mas é isso Bora ficar por aqui, né? Bora ficar por aqui Eu gostei dessa história Eu amei Eu amei Eu assisti ela É, uma vez Eu me lembro como se fosse hoje Faz uns 4 anos Que eu assisti essa história E eu sempre quis postar ela Uma história que Eu sempre quis postar Aí eu vi Não tava tendo no YouTube Não sei como Eu acho que desapareceu Por causa que o YouTube Removeu a história Com certeza Porque a história Não era reagindo E o YouTube Com certeza Deve ter removido Eu acho o vídeo Que eu assisti a história Nesse canal E... Mas era muito maravilhoso Mas só que a qualidade Não era boa assim Eu gosto de trazer Os vídeos em qualidade A novela tava Desse tamanzinho Um pedaço Desse tamanzinho E aquelas bordonas Pretas do lado Peguei Botei Tela toda Tela toda Porque eu sou desse E aí eu coloquei Uma cozinha na novela Que tava Sem graça Tava cor de Quem tá doente Cor de quem morreu Tava uma cor bem assim Sem cor Mas aí eu peguei Coloquei Ficou bonita Ficou? Por isso que eu gosto De mim e se passar bastante Deixa o like Pra eu continuar Deixa o like Mas mesmo assim Eu vou continuar Vou continuar Se Deus quiser Que essa história É boa É boa pra caramba Meu Deus Que história boa Que é isso Negócio Mas enfim É isso Acho que não tem mais Nada pra falar Mais nenhuma novidade Só teve a carregada Que passou por aqui Vocês até viram No meio do vídeo Põe soltando fog E se aquilo Soltaram Eu tive que parar o vídeo Pra esperar o povo Passar Pra eu voltar a gravar Pra me ver difícil Mas é isso Até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau